Boa noite, sou a cadete Jéssica Ananias, acompanhada de seu tenente Heider, mais do cadete Lucas. Estamos aqui realizando um estágio do interior para completar o nosso curso de formação de oficiais. No dia de hoje, iremos fazer uma operação de visa segura, juntamente com a Polícia Militar do Espírito Santo. A operação busca a prevenção de crimes para manter a segurança da sociedade. Contamos com a colaboração de toda a sociedade e estamos aqui para proteger Minas Gerais. Essa operação conta com a participação de 11 militares e vai acontecer tanto aqui no município de Laginha, quanto nos municípios de Mutum e Ibativa. São as Polícias Militares de Minas Gerais e do Espírito Santo trabalhando conjuntamente para fortalecer a segurança dos nossos irmãos de Laginha, Chalé, São José do Mantimento, Mutum e Ibativa.